O cantor e compositor Brian Baer vai fazer hoje um show de lançamento do álbum Da Cor do Girassol. É às sete e meia da noite no Teatro Edith Gertner, lá na Fundação Cultural. Claro que ele veio aqui hoje pra falar do trabalho dele e encheu nosso estúdio de poesia e beleza, mas ele não tá sozinho. Brian, seja bem-vindo, tudo bem, querido? Muito obrigado, tudo ótimo. Apresenta aqui, por favor, seus companheiros. Esse aqui é meu grande amigo e produtor, Davi Carturani. Oi, Davi. Esse aqui é o meu baterista, Juan Roger Miller. Olá, Juan, sejam bem-vindos. Eu quero começar com música, vamos lá? Vamos lá. Por favor. Eu sei que você sabe que no fundo e na verdade ninguém quer se machucar, mas nesse meio tempo a vida pode abrir uma ferida que o tempo demora pra curar. Trago pra você um abraço, um descanso pro cansaço, um amparo pra alma. Eu trago junto essa conversa, a gente senta e fala pressa, sem ter hora pra parar. Eu sei que a vida às vezes perde a cor E parece acabar Calma de alegria tem a cor de uma flor Que vai desabrochar E eu sei O mundo pede pressa Ele vê Às vezes aparenta ser Irreal Só eu vou aplaudir, tá cheio de gente aqui, só eu vou aplaudir Ah, gostei Cadê o meu CD? Cadê o meu CD? Gente, tá aqui, ó, da cor do girassol Fala um pouquinho desse trabalho pra gente Esse trabalho foi o trabalho que fez eu conhecer o Davi É o meu primeiro lançamento oficial Ele tem a assinatura das artes do Jeff Skass Que é outro grande amigo meu Que fez toda a direção artística E a minha estreia é muito especial pra mim Por ser a minha estreia Carrega uma música muito especial pra mim Que é essa que a gente acabou de tocar também Maravilhosa E conta um pouquinho de onde vocês surgiram Como é que vocês se conheceram Primeiro, teu nome, Brian Bear Tem uma história por trás disso Quem deu esse nome? Eu tenho uma história Na verdade eu me chamo Brian William Até pouco tempo atrás E tem uma história muito legal Que eu sempre gosto de contar Inclusive as histórias sobre as músicas Eu sempre gosto de contar antes de tocá-las E o nome surgiu Lá atrás quando eu estudava ainda no colégio Que eu era bem moleque, bem pequeno Eu tinha uma amiga que brincava de ler A mão das pessoas Por brincadeira mesmo E um dia ela me parou no meio do pátio Pra ler minha mão No intervalo do colégio E disse Olha só, você vai ser um artista E o seu nome artístico vai ser Brian Bear E eu achei estranho Na hora eu até questionei Eu falei Mas como assim? Bear? De onde você tirou isso? E ela falou É B-E-H-R Bear Aí ela fechou minha mão Colocou no meu peito E me largou ali no meio do pátio E passou esse tempo todo Eu comecei a lançar meus vídeos e tudo mais E o pessoal de uma agência de publicidade Que eu trabalhava Disse Pô, é muito difícil o seu nome Brian William Tem dois L's, M As pessoas não acertam e tal Aí eu falei Cara, vai ser Brian Bear Aí eles perguntaram Pô, mas Bear é pior do que Brian William Pra escrever Aí eu contei a história pra eles E eles admitiram Não, tem que ser esse nome mesmo Tem que ser Por mais que não passasse de uma brincadeira de criança Ficou muito marcado E se tornou muito especial pra mim Quanto tempo vocês já estão Na estrada aí com a música? Acredito da vida Há bem mais tempo do que eu Vocês se uniram agora Pra show especial? É Na verdade a gente se conheceu Pra gravar uma música, né? Foi pra gravar esse disco A gente ia gravar uma música só A gente acabou ficando muito amigo E experimentando várias coisas E o final disso tudo Virou esse quadradinho de acrílico Aí muito bonito É um quadradinho de acrílico Ótimo Agora, como é que tá a agenda de vocês? Vão fazer shows? Vão apresentar esse CD? Como é que vai ser? Esse é meu primeiro ano de carreira, né? Como eu falei, o Davi já trabalhou mais tempo Trabalha mais tempo com música O Juan também É meu primeiro ano de carreira Então esse trabalho é um trabalho de estreia A gente tá começando a fazer mais shows E pra outras cidades Tocar agora Em 2019 A gente quer fazer mais coisas Fazer mais parcerias com outros músicos também E levar o nosso show pra outras cidades Legal Davi, Juan, vocês podem falar também Estão curtindo? Claro, tá legal É Tá legal Fala show, tem show hoje Fala show, hoje tem show ali A gente tem ingressos disponíveis ainda pra segunda sessão do show A primeira sessão já esgotou Show de bola É no teatro, o Cine Teatro Edith Gertner Do lado, é dentro da Fundação, na verdade, né? Na Fundação Na Fundação Cultural E tem ingresso ainda pra segunda sessão na bilheteria Às 10 horas da noite Maravilha Meninos, muito, muito, muito sucesso Amei vocês aqui Sua voz é maravilhosa Muito obrigado Então, que Brian Bear, meu filho Brilhe pelo mundo, tá bom? Já que o nome veio assim com tanto peso, né? Vamos encerrar nosso ver mais assim com música? Mas amanhã ainda é sexta Tô esperando vocês aqui, viu? Pra vocês, Brian Bear e também o Davi, Juan A beleza quando é crua Não tem a cara de ninguém Não tem forma, nem figura Não tem peso, nem altura Só tem a beleza que tem Estavam vendendo vaidade Em outdoors pela avenida Vendiam soldade nos bares Amor em copos de bebida O que acontece se eu fechar Os meus olhos a cara Beleza bonita